Que demais, gente! Que sensacional, hein? Adriano aqui da Loto Mais Fácil, voltando à nossa rotina aqui no canal, hein? Então vamos aqui voltar com a nossa análise. Nesse vídeo aqui, vamos ver aí o resultado da Loto Fácil, concurso 3006. 3006, vamos analisar, vermos o que nós temos de dicas, tendências aí para o próximo concurso da Loto Fácil. Gente, sensacional! Antes de seguirmos em frente, deixa eu explicar. Às vezes você não tem clareza do que é a Loto Mais Fácil. E nós somos uma empresa que vende bolão de loteria pela internet, tá? Então, é... Que legal, né? A Loto Mais Fácil não é só conteúdo, Não é só planilha de graça, não é só bolão de graça. A Loto Mais Fácil também aí está em campo como uma empresa legítima, uma empresa idônea aí que presta serviços para apostadores desde o ano de 2018. O tempo passa, hein? Desde 2018. Olha só, no tempo que eu não tinha nem barba. Tô brincando, já passei por várias... Várias imagens aqui diferentes no canal, né? Mas, então, é isso aí. A Loto Mais Fácil vende bolão de loteria. E você, aí do conforto da sua casa, aí do conforto do... Não sei se é conforto ou desconforto, né? Do seu trabalho. Você, de onde estiver aí, de repente você tem uma empresa, tem um comércio, você pode participar dos bolões aí da loteria, tá? Você pode aumentar as suas chances de ganhar um premião aí nas loterias. Para isso, existem duas formas, tá? Uma é, você pode chamar a gente no WhatsApp no 41-98453-4921. Nós temos uma equipe de atendimento. Nós temos aí pessoas que vão te tratar com muito comprometimento, né? Com muito compromisso, com carinho, com atenção, com respeito. Pessoas que vão te tratar aí muito bem no nosso atendimento, tá? Então, você pode tirar suas dúvidas, pode ver como é que funciona nossos grupos. E pode participar do bolão de WhatsApp, aí no bolão, né? Pelo WhatsApp, tá? Como eu falei, 41-98453-4921. E esse WhatsApp está na descrição do vídeo, beleza? Outra forma é acessando o nosso site aí, que é o www.lotomaisfacil.com.br. www.lotomaisfacil.com.br. Onde você pode criar sua conta, adicionar créditos aí pelo PIC ou pelo cartão de crédito, tá? Você tem essas opções aí e pode aí escolher os bolões para participação, tá? Inclusive, deixa eu te convidar aqui, ó. Tem um convite para a nossa comunidade, que é o nosso bolão, que corre nessa quinta-feira, esse dia 18 de janeiro, bolão com incríveis. Então, para quem sabe, vamos ver quem entende de probabilidade, vai saber que esse bolão tem boas chances. Um bolão com 12 jogos de 16 dezenas. 12 jogos de 16 dezenas. Para você ter uma ideia, estou abrindo o calculador aqui, ó. 12 vezes 16, porque cada jogo de 16 dezenas equivale a 16 jogos de 15 dezenas, tá? Dá o equivalente a um bolão com 192 apostas de 15 dezenas. Por apenas R$ 35,00. Por apenas R$ 35,00. E são poucos participantes, gente. Então, aí, 35 participantes apenas, tá? Então, fica o convite para você. Esse bolão está no nosso site. Está aberto aqui, ó. O lotomaisfácil.com.br. Ele está aqui, ó. Loto Fácil, 3.007. Por enquanto, o prêmio está estimado em R$ 1.700.000,00. A gente não sabe se ela acumulou ainda, né? Então, a gente vai com o prêmio estimado em R$ 1.700.000,00. E tem aqui, ó, as possibilidades, né? E tem outras possibilidades também. Mas siga o convite para essa. Com 35 participantes, cotas de R$ 35,00 para incríveis. 12 jogos de 16 dezenas. Só para você ter uma ideia, um jogo. Um jogo desse, ó. 16 vezes 3. Um jogo deste custa R$ 48,00. Só um jogo custa R$ 48,00. E aqui, com R$ 35,00, você concorre. Com incríveis, R$ 35,00. Com incríveis 12 jogos de 16 dezenas. Fechado, gente? Fica o convite aqui, ó. E muita boa sorte para nós e boa sorte para você que vai participar conosco. Chama no WhatsApp ou acessa o site aqui, ó, para participar. Fechado? Vamos para o resultado? Já coloquei na tela aqui, ó, os últimos concursos. Vou trocar aqui, ó, para você ver junto comigo. E nós vamos aí, ó. Lotofácils concurso 3006, hein? É aqui, ó. 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 23 e dezena 25, hein, gente? Foram as 15 dezenas sorteadas na Lotofácil 3006. Com o crescimento. Bolinho d'água aqui, ó. Sensacional. Tá? As 15 dezenas aí, ó. Descendo aqui, ó, nós temos as estatísticas. Vou colocar bem na tela. Olha só, que bacana. Nós tivemos em 9 repetidas, 11 de moldura, a linha veio com padrão 4, 4, 3, 1, 3, 5 pares. Eu lembro que estava bem atrasada aí. Eu não sei se saiu no concurso de ontem ou antes de ontem, que não teve análise, né? Nós não fizemos análise aí segunda e nem terça. Eu estava de viagem, né? Voltamos de viagem aí de São Paulo. Então aí estava bem atrasado. 5 pares, tá? 10 ímpares, consequentemente, né? São colunas aí com 4, 1, 3, 3, 3, 4, 5 primos, 5 fibonacci, 6 múltiplos de 3. Fala pra mim como que você foi nesse resultado de hoje. Foi bem, não foi? Tá? Coloca aí pra gente aí, pra ver se a nossa comunidade tá... Nossa comunidade é pé quente, né? Não é sempre que a gente pega um bom premião, mas o Altimeio tá vindo. Tá? Aí pra nossa comunidade, uns 14 pontos. Aí uns 13 pontos. Uma coisinha ou outra aí sempre... Sempre vem, né? E a gente vai pra cima, ó, pessoal. Vamos nessa, minha gente. Seguindo aqui, ó. O que mais que nós temos, Jair? Vamos pra tendência. É, realmente, ó. Ó como é que é o padrão estatístico aqui que você pode ver. Graça, tá? Esse painel estatístico que é liberado gratuitamente pra todo mundo que quiser, tá? Olha só. Então, os cinco pares, tá aqui no painel, ó, mostrando pra nós, que não acontecia desde a lotofácil 2.961. Então, tava pra acontecer e aconteceu. E aquilo que eu digo, aquilo que eu falo e repito. Tendência sempre tente a acontecer. Tendências a médio prazo se concretizam. Tendências a médio prazo se concretizam. A gente vai pra cima. O que mais, gente? Então, de tendência agora, tô pensando aqui, matutando. Nós vamos colocar o que tá de amarelinho ali, ó. Vê aqui no meu dedo, tem uma coluna de tendência, ó. Tchau. 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 Essa tendência aqui nessa coluna intermediária é para sete números pares. Logo mais aqui repetidas e eram nove. Vamos manter as nove repetidas, gente. Deixa eu ver no aplicativo. Tô gravando um pouquinho mais tarde. Às vezes já saiu o resultado aqui, ó. Vamos ver no aplicativo da caixa. O que que nós temos? Vê se já saiu o resultado da Lutofácil, se ela acumulou ou se ela saiu. Tá sem estimativa. Vamos simbora, né, pessoal? Sem estimativa. O que mais a gente tem aqui? Então, colocamos nove repetidas. Descendo aqui, ó. Moldura, vieram onze. Lembra que eu tinha falado alguns concursos atrás dessa condição de jogo? Ó, pra Lutofácil 3003, que foi recente. Já tava aqui, ó, na tendência, ó. Onze de moldura. E o que que eu sempre falo? E o que que eu já falei nesse vídeo aqui? Tendências a médio prazo. Que concretizam, tá? Tem que dar valor pras tendências. E a Lutofácil é mais fácil, aí tá mais perto do premião do que nunca. Recentemente nós temos 14 pontos. E a gente bateu na trave, sabe? Ele levantou a maré de sorte. Agora já já vai vir outro prêmio. Funciona assim, você vai ver. E pode ser o premião, tá? E pode ser o premião. Na moldura aqui, agora vamos colocar dez, tá? Dez números de moldura. Descendo aqui, temos números primos. Vieram cinco. Vamos pôr essa tendência que tá aqui, ó. Que não acontece desde a Lutofácil. Pois nove, nove, nove. Vamos pôr aí sete números primos, tá? Logo após, vem aqui os Fibonacci. Aqui, gente, Fibonacci, eu tenho aqui pra mim que quatro deles. Quatro Fibonacci é a principal ocorrência sempre, tá? Tem mil e trinta e sete concursos. Mais de um terço dos resultados, tá? Mais de um terço dos resultados da Lutofácil possuem quatro Fibonacci. Por isso que é uma tendência muito boa. Números mágicos vieram cinco. Vamos agora com os três números mágicos. O que aconteceu no concurso passado, tá? Eu já faço um resumo disso tudo aqui pra nós. Aí, o múltiplo de três vieram seis. Vamos com essa tendência aqui, ó. Que tá aparecendo em verdinho. Que é a coluna de quatro múltiplos de três. Quatro. Ah, isso daí nos coloca aí bem posicionados aí para os jogos. Ó, a Priscilinha Ferreira Cordoso tá digitando, gente. Me dá frio na espinha quando ela começa a digitar aqui no grupo, porque ela faz a conferência dos resultados. Tá digitando, tá digitando. Vou até parar aqui, porque a adrenalina fica grande. Ela mandou uma sugestão. Que banho de água fria, hein? Aqui o Edmauro Brandão. Acho que é o Edbran Brandão, hein? Sugestão de desdobramento de 19 dezenas. Vamos fazer. Providenciar. Falei aqui no grupo da firma que pensei que a Priscilinha Cardoso ia falar do premião aí para nós. Vamos lá, gente. Múltiplos de três, quatro. Então, a soma... Opa! Soma baixa. Soma baixa. Também tenho teoria. A mesma coisa que eu falo de soma alta, eu falo para soma baixa. Quando vem muito baixinha assim, ela tem uma possibilidade boa de premiação, tá? Mas não está tão baixa ainda. Está na faixa dois aí. Vamos ver. De repente, o pessoal postou menos e pode ter vindo premião. Aqui, a Priscila respondeu. Testando o coração. Eu vou falar. Você também escreve risada assim? Eu, quando escrevo risada aqui no WhatsApp, eu escrevo... Não sei de onde isso virou risada, mas risada, né? Quem escreve assim? Cada um tem um jeito de escrever risada no WhatsApp, né? Então, vamos lá, gente. Padrão aqui de linha com 4, como eu já falei, né? 4, 4, 3, 1, 3. Padrão de coluna com 4, 1, 3, 3 e 4. Quase 100% dentro das principais ocorrências, tá? Agora, aqui para as tendências preditivas... Tem na tela aqui, ó... Dezenas para falha. Vou arrumar melhor isso aqui. Dezenas para falha. Toma nota aí. São falhas preditivas, tá? Falhas que o sistema gera para nós. 678, 06, 07, 08, 12 e 14. Para fixas. Nós temos aí 04. O sistema gerou 4 fixas para nós apenas, tá? Lembrando que o sistema leva em consideração aí a movimentação das dezenas para gerar. Aí, a movimentação recente e o histórico dos resultados, tá? E o histórico dos resultados. Então, ela leva em consideração aí... Tem um algoritmo, né? Que gera aí para nós... Essas opções. Vamos lá. 04, 11, 13, dezena 18. Tá? Na sequência, nós temos ali linha de 16, linha de 17, linha de 18, que nós vamos usar para o nosso bolão grátis. Linha de 19, linha de 20, linha de 21 dezenas, tá? Faz o print aí, ó. Deixa eu reduzir até. Deixa eu reduzir aqui. Aí, ó. Faz um print disso daí e usa aí para você montar suas apostas. Vai ajudar bastante, tá? Tá? Vai ajudar bastante, gente. Sem delongas, já deixa eu abrir aqui a planilha agora. Vou abrir uma planilha aqui que acompanha o hiperfiltro, né? Ah, quer dizer, o filtro das hiperlinhas. Tá? Vou abrir aqui e vamos ver como que a gente fica aí no ciclo que está recentemente aberto. Vamos trazer para a tela, ó. Vamos jogar o resultado. Tá? O resultado do concurso 3006 aí. É o segundo concurso do sexto ciclo das hiperlinhas, tá? É o terceiro ciclo que eu estou mantendo as mesmas linhas. Porque aí fechou numa média de oito o concurso passado. Fechou com dez. Vamos ver aí quantos concursos vamos levar aí para fechar esse hiperciclo agora, tá? Dezena um, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze, doze. Estou para a dezena quinze. Dezena dezenove. Dezena vinte e um, vinte e três e dezena vinte e cinco, tá? Pai, tivemos aí boas linhas. A linha que a gente usou para o bolão grátis pegou quatorze acertos. As linhas que pontuaram bem. Linha B, T, E e só. Então foram três linhas com quatorze acertos. Estou achando que esse ciclo vai fechar rápido, hein? Aqui, ó, B, T e E. Esse ciclo, gente, vai fechar rapidão. Nós só temos duas linhas agora, ó. Só duas linhas. Para pontuar no nosso ciclo. Acho que a gente achou um bom ciclo, hein? Na tela aqui, ó, linha A e linha C. Deixa eu ver se já saiu o resultado da lota mais fácil. No... No concurso. Não, o Kina acumulou. Lotofácil não saiu ainda. Deixa eu ver aqui se já saiu a conferência no site. É o do bolão. O bolão não pontuou. Mas eu acho que nós tínhamos mais um bolão para hoje, que é usando a hiper linha. Esse bolão, um 3.006 GR1, será que era ele? Pode ser, né? Pode ser, sim. Acho que o nosso bolão não pontuou. Então, a gente foi mal nas hiper linhas. Nas... Nas fixas. Perdão. Então, a gente foi mal nas fixas. Acontece, né, gente? Como é pouco jogo para uma linha muito grande... Pouco jogo para uma linha muito grande... Nós nos deparamos com esses desafios. No caso de hoje, foi aí o acerto das fixas. Mas aí nós já temos aí duas hiper linhas para você montar suas apostas. Lembrando que no site da Loto Mais Fácil, aqui, ó... No lotomaisfácil.com.br, você tem diversos esquemas aí para utilização. Diversos esquemas para utilização de linhas de 22 dezenas. Tá? E a gente vai para cima. Sensacional, né, gente? Bora lá. O que que tem aqui? Duas hiper linhas. Estava vendo aqui sobre o resultado. Confirmei aqui. Acho que esse... Para essa Loto Fácil, a gente só tinha um bolão grátis, tá? Então... Então, é isso. Só um bolão grátis mesmo. Tem que ter mais, porque normalmente a gente faz um bolão de análise. E um bolão no nosso café com loteria. E... E para essa Loto Fácil, a gente só tinha uma... Uma... Uma estratégia só. Então, faz parte. Faz parte. A gente segue em frente, tá? Vamos fazer nosso bolão grátis agora e depois eu faço um resumo, tá? Eu vou abrir aqui a távula da sorte. Vou usar o esquema TDS11, tá? Vamos colocar as dezenas aqui, ó. Da linha de 18 números. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 11, 13, 15. Aqui, ó. 11, 13, 15. 16, 18, 19, 20. 16, 18, 19, 20. 21, 22, 23 e dezena 25. 21, 22, 23 e dezena 25, tá? Feito isso, eu clico aqui em gerar. Lembrando que a távula da sorte é um sistema. Você pode ser membro da távula da sorte através do site... Tavuladasorte.com.br. Tá? E é um sistema aí para fechamentos pessoais. Não sei se esse mês ou mês que vem. Mês que vem. Haverão novidades. Tá? Haverão novidades aí. Muito boas. Vamos lá. Na sequência aqui, ó. Então nós temos os jogos. Um destes jogos aqui já pegou 14 pontos. Nenhum jogo... Dois jogos pegaram 14. Lembrando que eu não removo jogos que pegaram 14 pontos, porque é uma economia que não vale a pena. Vários resultados da Loto Fácil saem, né? Já pegaram 14 pontos. E você ali, por um filtro incorreto, acaba deixando de ganhar um premião muito, muito grande. Porque tirou o jogo que pegou 14 pontos. Não vale a pena, tá? Então não é uma redução inteligente. Beleza? Mas respeito todos os pontos de vista. Mas não é inteligente se tirar combinações que já pegaram 14. Segue aqui, gente. Vamos lá. Então eu estou com os jogos na tela aqui. Na verdade eu vou baixar e fazer download desses jogos, ó. Távula da sorte. Você pode baixar os jogos para um arquivo de... Vou copiar aqui, ó. Vou jogar na nossa planilha, tá? Vou jogar aqui, ó. Colei. Dados, texto para colunas, avançar, concluir, substituir os outros. Ah, é. Maravilha. Tá na tela. Vou deixar na tela pra você. Agora, enquanto eu abro esse bolão no nosso site, tá? Enquanto eu abro o bolão no nosso site. Bem rapidão. Estou acessando já. Ah, cadê? Cadê? Enquanto isso, você pode usar como palpite também. Você pode ver que alguns jogos aí... Nós temos aí sete dezenas que não são utilizadas, né? Porque nós pegamos uma linha de 18. Você pode montar jogos aí utilizando essas outras dezenas, tá? Né? Eu tenho certeza aí que vai ficar bom aí. Vamos lá, LTF 3007, GR1, apelido de oferta, né? Loto Fácil, jogos de 15 dezenas, sem campo especial, são seis jogos. Valor da cota 199, 250 cotas. Prêmio estimado, por enquanto, em 1.700.000. Deixa eu acessar o aplicativo aqui. Aplicativo. Eu acho que ela saiu, gente. É, a Loto Fácil saiu, tá? Alguns joguinhos pra hoje. Pois. Prêmios aqui, ó. Um da Mais Milionária. Joguinhos, gente. Tem que testar, né? Fiz em campo aí, ó. Você tá gostando da Mais Milionária? Fala pra mim. Um joguinho deu R$24,00 de prêmio. Ah, já vou resgatar aqui, ó. Pelo Mercado Pago. Pra apostas pessoais, tem isso, né, gente? A caixa oferece essa facilidade aí. Pra bolões aí, nossa, não tem. A Loto Mais Fácil. Parada. Como aqui, ó. Minhas apostas. Eu tenho mais um jogo premiado. R$6,00. Então, deu R$30,00 de prêmio. Tinha feito alguns jogos aí. E recuperei uma boa parte, né? Pra amanhã. Tamo em campo de novo. Uma mega cena. A gente vai pra cima, pessoal. Então, vamos lá. Então, a Loto Fácil saiu. Prêmio estimado. R$1,00.000. Deixa subir os jogos pro bolão. Tá aqui o arquivo. Concurso 3007. Corre aí. Esse dia 18. O tempo tá voando, gente. 18 de janeiro de 2024. Vamos aqui, ó. Grupo com jogos criados em nossa análise. Para a Loto Fácil. Para a Loto Fácil. 6007. É unir pensamentos. Pensamentos positivos. E acreditar. Premião. Vem junto. Hashtag. Hashtag. Só quem sabe. Tá? O POM. Coloca aí. 25.5 LTF. Tá? Deixa eu escrever aqui. 25.5 LTF. 25.5 LTF. É o cupom pra você participar do nosso BOLONES GRATIS. Ó, gente. Eu tô aqui no site, ó. Cadê? Depois do BOLONES GRATIS aqui, eu vou mostrar algumas fotos de São Paulo. Pra você que ficou até o final, tá? O cupom é esse daqui, ó. 25.5 LTF. Bom. 25.5 LTF. Você entra no site da Loto Mais Fácil. Tô aqui no site, ó. Vou na área de BOLONES. Esperar abrir. E apareceu aqui, ó. Pra participar do BOLONES GRATIS. Você tem que se cadastrar no site. É bem simples. Bem aqui onde tá, ó. Meu dedo aqui, ó. Tem um botão aqui que tá escrito ENTRE ou CADASTRE-SE, tá? ENTRE ou CADASTRE-SE. Ali é só criar seu cadastro lá. Bem simples. Aí você faz login no sistema, né? E vem aqui nesse bolão, ó. Loto Fácil oferta, 6 jogos de 15 dezenas. Valor da cota 1,99. São 250 cotas, tá? Se clicar em detalhes, você vai ver a descrição que a gente fez. Vai ver que aqui tem o código, ó. Que é o código de referência do bolão LTF 3007 GR1. E aqui embaixo, nossos... Eu subi o arquivo errado. Deixa eu editar o bolão aqui. Deixa eu editar ele aqui, gente. Jogos. Eu excluí os jogos aqui, ó. Deixa eu fazer o upload dos jogos de novo. Ah, gente. Esqueci de salvar o arquivo. Deixa eu salvar o arquivo aqui, ó. Arquivo. Eu vou salvar como. LTF 3007 GR1. Eu subi o arquivo errado. Errado. Pronto. Deixa eu ir no site. É simples aqui. Já fiz a correção. Vamos atualizar nosso site aqui, ó. 6 jogos de 15 dezenas. Já foi uma cota. Alguém adquiriu uma cota do nosso bolão. E tá aqui, ó. Tem a descrição, a referência LTF 3007 GR1. A descrição e aqui embaixo nossos 6 jogos de 15 dezenas, tá? Os jogos corretos, né? Tem que prestar atenção e fazer o sisteminha certinho, tá? Então tá aqui na tela. O que que eu faço agora? Eu clico em comprar. Feito isso, eu vou clicar no carrinho. Depois do carrinho, eu vou inserir o cupom, ó. 25,5 LTF. 25,5 LTF. Cliquei em adicionar. O valor de 1,99 vai pra 0. E clico aqui, ó. Em finalizar pagamento. Vou ir para meus bolões. E vou, ó lá, tá aqui meus bolões. O primeiro bolão aí pra essa quinta-feira. Quinta-feira da boa sorte da Lota Mais Sace. Eu bolão com 6 jogos de 15 dezenas, tá? Lembrando que a Lota Mais Sace, ó. Digitaliza todos os jogos que faz. Ó o bolão passado aqui, ó. 3-0-0-6, tá aqui os comprovantes, ó. Lota Mais Sace, pega o bilhete e registra, né? Aí. E digitaliza aí pra todo mundo acompanhar, pra ter lisura no processo, pra confiar, né? Eu particularmente não confiaria aonde não me mostram os comprovantes, tá? Tá? Isso daí é uma opinião, beleza? Vamos lá, gente, deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. É, deixa eu entrar aqui, ó, deixa eu mostrar as fotos de São Paulo. Esse daqui é um globo antigo, olha só, esse daí é um globo, as bolas ali parecem bolas de sinuca, sabe? Então, um globo de metal bem antigo, deixa eu ver se consigo aumentar aqui. O que mais? Tem um globo de metal, tem as bolas de sorteio, a mulher apresenta, tem um museuzinho aqui, ó, gente, deixa eu ver se consigo deixar esse daqui grande. Olha só. Tem esse museu aí que mostra, aí, ó, mais milionários, passos da caixa, tudo isso daí fica lá pra você ver na caixa ali, a tocha que já fez, porque a caixa é patrocinadora, né, a caixa patrocina muitos atletas, então, se você gosta de cultura, acho que na cultura também vai, mas se você gosta, por exemplo, de apoiar o Brasil no atletismo, saiba que o dinheiro que vai lá pro atletismo, né, sai também das loterias, tá, sai também das loterias. Vou ver de novo esse vídeo aqui, ó. Olha, ó, a Mega Sena, tem as bolinhas ali embaixo, o dia de sorte, mostra ali, ó, 50 não sei o quê, a mais milionária, aqui o caminhão da sorte ali, a última versão, hoje em dia não tem mais. Tem muita coisa legal aí, ó, da caixa. Deixa eu, tem um espaço, também a caixa ali, ó, deixa eu ver aqui, ó, o primeiro caminhão da sorte, olha só, vamos ver aqui juntos, olha. Ó, o caminhão da sorte, o primeiro caminhão da sorte foi inaugurado em 15 de março de 1980, na cidade de Recife. E o sorteio foi em homenagem ao psicólogo Gilberto Freire. Este caminhão permaneceu em atividade até 15 de 3 de 1990, realizando seu último sorteio também na cidade de Recife. Diferentão, né, um caminhão bem antigo, parece aqueles modelos 11 e 13, né? Ah, vamos ver o que mais aqui, deixa eu... Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem as bolinhas. Lá no... Quem viu já a loto mais... A loto mais fácil, não, a loto fácil, transmitindo o resultado, viu que eles têm várias câmeras, e eles transmitem algumas imagens num telão. Aí eu estava lá com a Camila no telão, olha só, colocado o começo aqui, ó. Estava filmando ali, ó, ficando do lado e pedi para a Camila dar tchau para a câmera. Olha lá, tinha uma tinhazinha olhando, eu também tentando aparecer ali, ó, no telão principal da caixa. Para quem não entendeu, ó, isso que eu estou transmitindo, eu estava filmando. Está vendo lá, ó? Aqui eu estava filmando, eu estava virado de costas, filmando o telão. E, ó, essa imagem aqui é o telão, olha o meu mouse aqui, ó, o telão, está vendo? É isso que eu estava filmando. Então eu estava filmando ali, ó, e tinha uma câmera lá em cima, lá, aparecendo lá, ó. Olha, eu tentei aparecer também, ó. Muito legal. E foi ganhado um presente lá. Deixa eu pegar aqui o presente que a gente ganhou. Ganhei uma sacolinha, um bornal. Uma eco bag, a Camila falou que é uma eco bag. Eu ganhei uma eco bag, a Camila ganhou uma eco bag também. Mas deixa eu ver aqui se tem mais fotos aqui, espera aí. Deixa eu ver aqui do espaço da caixa. Tem um espacinho para fora, eu tinha tirado a foto de uma placa. E lá tem um espaço ali que você pode usar. Ó, a eco bag aqui. Isso daqui que a gente ganhou, ó. Pega da virada. Deixa eu pegar ela aqui, ó, rapidinho. Essa eco bag vem aqui, ó. Fica uma garrafinha. A gente ganhou esse presente lá, porque tem um pessoal que vai da caravana da RedeTV. E daí tinha gente lá. Ó, vem com um paninho aqui, ó, que legal. O paninho escrito loterias, caixa, ó. Pra gente que é apostador, pra gente que faz bolão, significa, né? É legal ter. Olha só. E aqui, ó. Aí, ó, loterias, caixa. Então, ganhamos esse paninho. Aí, a garrafa pra carregar o paninho, eu acho que tem a ver com... Não é uma garrafa d'água. É a garrafa pra guardar o paninho suado. Isso daqui é fazer exercício. Aí, ó. Tem um folder falando da mega cena da virada. Esse daqui deve ter sobrado lá. Daí, a gente ganhou. Essa daqui é uma eco bag pra você ir no mercado, comprar lá suas... Sua frutinha, suas coisas lá, né? Faz... Pezinho, ó. Ah! Tô no pique jogador aqui, ó. Jogador de vôlei, né? É vôlei, normalmente, que usa isso, né? Quando eu era no ensino médio, eu usava um bonezinho desse daqui pra ir pra escola. Eu tava no primeiro ano, sabia? Eu tinha um desse daqui azul. Tava um desse, assim, pra ir na escola. Sensacional, gente. Gente. A gente vai pra cima, pessoal. Então, fica aqui, ó. Tá? Nosso registro. Agradecimento. Pessoal da Caixa, que não gosta da gente. Eles não sabiam que a gente é a da Loto mais fácil. Brincadeira, né, pessoal? A gente ficou pra caramba. Trataram a gente muito bem lá. Deixa eu falar. Teve dois rapazes lá que trabalham pra Caixa. E, quando eles viram que a gente tava lá, né? Vendo, conhecendo lá, por ser diferente da... da caravana, eles lá... eram pessoas normais da rua, né? Então, explicaram lá bastante sobre a lisura. Infelizmente, no dia que a gente tava lá, quem acompanhou, viu que não... não tivemos o resultado, né? Porque atrasou. Mas isso mostra a lisura, né? A Caixa não pode fazer o resultado sem que todas as milhares de lotéricas... Deixa eu ver quantas lotéricas existem. Quantas lotéricas tem no Brasil? O Brasil... Aí, ó... Em 2022, segundo a Caixa, o país tinha 13.4 mil agências. Eu nem sei se... Leva em consideração todos os pontos de apostas. Então, todos os dias, entre as 19 e as 20, todos estes mais de 13 mil pontos têm que transmitir a informação ali da arrecadação dos seus pontos para o sistema da Caixa. Então, é uma hora pra ter tudo isso. E se, porventura, acaba a luz em algum lugar, tem um acidente lá, um carro bate no poste, derruba, aquela lotérica não transmite a sua... a informação dos jogos, a Caixa não pode fazer os sorteios, né? Então, isso mostra a lisura da Caixa, tá? Não é uma treta, não. Então, fica aí esse registro e muita gratidão lá a todo mundo que estava lá na Caixa e fez essa apresentação pra gente. Foi sensacional, gente. Então, vamos finalizando? Tá? Pequeno resumo aí, ó. As dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 23, e dezena 25, tá? As tendências que nós temos aí são pra 7 pares, 9 repetidas, 10 de moldura, 7 primos, 4 fibonates, 6 mágicos, 4 múltiplos de 3. Fica registrada a tendência das hiperlinhas. Estão na tela, tá? Hiperlinha A e hiperlinha C. Pra você montar suas apostas. Se você não sabe qual esquema, acessa o blog da Loto Mais Sace, que é o lotomaisface.com.br, opção blog. E aqui também está escrito o lotomaisface.com, né? E código do Bolão Grátis, 255, LTF, tá? Até eu vou mandar pro pessoal da Loto Mais Fácil aqui, ó. Já. Tô tendo uma crise, gente, hipoglicemia. Começa a tremer, ficou meio mal. Vamos lá aqui, deixa eu mandar, LTF 3007.255, LTF, junto maiúsculo. E a gente se vê no próximo vídeo. Chegou até aqui, comenta no vídeo, registros da sorte. Comenta aí, registros da sorte, eu vou saber que você pegou toda a nossa análise, chegou até o final desses mais de 40 minutos de vídeo, hein? E a gente se vê no próximo vídeo. Gente, um grande abraço, joga com responsabilidade, nunca jogue com o dinheiro que não tem. Jogos que são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais. Tchau. 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 Tchau.